Olha, teve protesto no campus da UFES em Vitória. Servidores e estudantes são contra os cortes de verbas na educação. Todas as entradas para veículos foram bloqueadas desde as 5 horas da manhã. Os carros ficaram estacionados perto das cancelas e o trânsito ficou confuso. Estudantes, professores e servidores tinham acesso à universidade, mas 90% das atividades foram canceladas. Teve assembleia estudantil, assembleia dos servidores e assembleia também dos professores, onde foi discutida a pauta da greve e foi votado pela adesão. Então, aqui na universidade, todas as categorias tiveram esse debate, tiveram a oportunidade de se posicionar e o posicionamento de todas as categorias foi pela adesão à greve. A paralisação desta quarta e quinta-feira foi aprovada pelas principais categorias da UFES. Os representantes questionam o corte de verba do governo federal e a possibilidade de privatização da universidade pública. Isso prejudica o acesso à universidade, prejudica a permanência na universidade, prejudica o concurso público na universidade. Uma série de coisas que vão estar acontecendo em que tira o acesso da população pobre à universidade pública. Nesta semana, o Ministério da Educação anunciou a liberação de mais de um bilhão para as universidades públicas. A verba estava travada desde o começo do ano, o que resultou em uma série de cortes em bolsas de estudo e serviços de manutenção e limpeza. Na UFES, o ar-condicionado das salas foi suspenso e até papel higiênico está faltando nos banheiros. A universidade está sendo socateada. Tem a maioria, igual alguns alunos aí, que são filhos de papaizinho, que não precisa. Aqui foi mandado embora não sei quantos bolsistas. A paralisação aqui eu sou contra, porque você obriga as pessoas a perderem aula, a galera que está meio atrasada na matéria também, que aí está acompanhando, acho que nesse caso aí eu sou do contrário. Estou certinho, tem mais que fazer isso mesmo. A gente tem que ir embora, entender e lutar porque é direito nosso. Educação é o direito de todos e o governo tem que fazer isso. No IFES, as atividades aconteciam normalmente. A instituição também vem sofrendo com a falta de verbas. As aulas na UFES voltam ao normal na sexta-feira e as categorias vão discutir a possibilidade de uma greve geral. Infelizmente, esse é o único instrumento que os trabalhadores têm, o direito de greve.